Bom dia, boa noite, boa tarde, Manaus, tudo bom com vocês? Muitas pessoas me perguntaram o que era aquilo que eu tava fazendo, o que eram os brincos, os enxaveiros e eu vou apresentar pra vocês Perler Beards e eu vou ensinar hoje num videozinho bem rápido como fazer, onde encontrar, quanto custa mais ou menos pelo menos a galera que é daqui de São Paulo e eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo um, não vou mostrar o cogumelo, vou fazer um arco-íris pra vocês que é o que eu vou usar essa semana então fica de olho e roda a vinheta Instagram aqui o percussor do meu caputino e é a última noite dele aqui no rosto, eu me diga o que você achou desses dias aqui? Cara, é demais, cara, acho que não vou voltar pra casa não, acho que não vou sair casa, hein? Nossa, é muito bom E você? Se vocês estão assistindo esse video agora, primeira coisa, faça o favor, aqui, tá vendo isso aqui? Você vai clicar aqui, ó Subscribe, subscribe Tá em inglês, hein? Se tiver em português, é inscreva-se, inscreva-se no canal Achei aqui maravilhoso, São Paulo é uma cidade maravilhosa Tem muita coisa pra fazer, 5 dias não foi o suficiente, mas Deu motivos pra voltar e um dia eu voltarei aqui Então, é isso aí, subscribe E aqui eles estão vendo agora o meu vlog sobre os perlers E eu vou começar fazendo Eu sempre falo pra galera que começa a fazer perler Precisa Dessa pinça aqui, com a pontinha, porque sem a pinça, querendo fazer com a mão é muito difícil Precisa de uma peg bird, que é essa daqui A que eu tô usando é de 3,5 Então, ela fica nos perlers desses tamaninhos aqui E aqui são as miçanguinhas Eu peguei várias cores, então eu tenho bastante aqui misturado E vamos começar Aqui uns que eu fiz hoje aqui no hostel Tanto que um dos hóspedes me ajudou E foi bem divertido O Jorge, que tá ali, super sério Diga oi Ele ajudou a fazer Yes My channel Yes My channel Yes Ok Look Beautiful Yeah Thank you This is Jorge Ele ajudou a fazer isso aqui Ele é muito fofinho Aí ele fez um desses e eu fiz os outros parzinhos E agora eu vou fazer Um arco-íris Que eu peguei na internet Vou mostrar pra vocês como é que faz E é isso Eu geralmente começo Eu faço um preste mais fácil né Tipo Eu pego Dois bichinhos juntos E coloco Que acaba sendo mais fácil E vou colocando de dois em dois até terminar tudo Eu vou mostrar pra vocês depois como vai ficar A primeira parte que é uma nuvenzinha Como vocês estão vendo eu tô fazendo uma nuvenzinha E deixo só Eu sempre opto por pegar de dois Porque fica muito mais fácil o processo Acaba sendo bem mais rápido E toda vez que eu vou fazer Eu procuro colocar ela numa vasilhinha separada Pra conseguir espalhar Então aqui eu sempre coloco as cores alternadas Aqui é o que eu tava fazendo os marios E aqui eu deixo uns diferentes Então porque eu sempre preciso de uma cor diferente E depois que acaba os daqui Ou eu pego das caixinhas Ou então eu abro um novo pacotinho Mas enquanto não acaba daqui Eu uso o que tem aí pra facilitar Tanto que muitas vezes eu não fiz isso Eu tô com uma caixa aqui cheia de Cheia de perlas que tipo Eu não usei E não sei quando eu vou usar E é isso Eu uso o mouse pad pra deixar debaixo da Pegbird Porque as vezes isso pode acontecer Eu voltei aqui pra terminar de fazer E eu encostei um pouquinho Na Pegbird E caíram todos os perlas que eu já tinha colocado Então eu vou ter que colocar tudo de novo no lugarzinho Então se você tiver feito algo muito grande E bater por qualquer coisa É muito chato Então deixar o mouse pad embaixo Ajuda muito Porque ele não fica movimentando, sabe? E dá mais segurança Eu só não sei onde tá o meu mouse pad Por isso que eu tô fazendo assim mesmo O primeiro arco-íris está prontinho E aí eu já tô preparando a nuvem pro segundo E preparando tudo aqui bem bonitinho A maravilhosa que criaram Foi esses perlezinhos aqui Que são transparentes Então eu consigo terminar O arco-íris E prender a miçanguinha Não no rosa Mas se no transparente Ainda usar ele como suporte aqui do lado E ele não vai ficar aparecendo tanto Vai ficar bem fofinho, sabe? Vai deixar até o brinco um pouquinho mais longo E eu adorei isso aqui E eu achei maravilhoso Tô esquentando o ferrinho aqui Pra fazer isso aqui Ficar bonitinho juntinhos Como isso aqui Você vai precisar de um papelzinho manteiga E aí o que eu recomendo Eu não recomendo de início Você fazer direto na Pegbird Seria bom você pegar uma fita crepe Tirar ele todo bonitinho E depois passar por cima Tem uns outros vídeos de outros canais que ensinam isso Mas eu opto por fazer assim Porque eu acabo achando mais fácil Eu geralmente esquento o ferro Deixo ele bem quentinho E aí eu percebo que tá quentinho assim de longe Eu já senti o calorzinho Então tá bom já Aí eu desligo o ferrinho Coloco O papelzinho manteiga em cima E passo o ferrinho Como eu tô fazendo a Pegbird Eu não aperto muito Eu deixo ele bem levinho assim Só Prático Dá pressãozinha Percebe que parece que Ele assim Parece que tá ficando molhado Sei lá E é porque eles estão derretendo Então tá juntando um no outro Eu vou fazendo isso Movimentos circulares Mas sem colocar força no ferro Porque se você apertar muito Ele vai ficar amassado E vai ficar feio sabe E eu vou fazendo isso Ele vai percebendo que ele vai Ficando Parecendo como se tivesse molhado É porque eles estão grudando E isso com o ferro desligado Tá bom gente Porque se deixar o ferro ligado Ele pode tanto Estragar todo o trabalho que você fez Quanto derreter a sua Pegbird Uma Pegbird aqui no Brasil É um pouco cara Tipo é 36 reais Dependendo do lugar que você vai comprar No mercado livre Então é muito bom você Tentar manter sua Pegbird Por bastante tempo Então quem conseguir pegar E fazer com fita crepe Pra prender melhor Ok, mas eu já faço assim Porque eu já Já sei mais ou menos O que eu preciso fazer Depois que eu faço isso aqui Pra ele não ficar deformado e torto Eu pego um caderno Uma agenda, alguma coisa E coloco em cima Sem apertar Só deixa em cima E deixa ele um tempinho aí Até Até esfriar Um minutinho depois Já tá bem friozinho Eu tô quase não sinto calor Mas vamos voltar lá Para os nossos arco-íris E ele fica assim ó Com as duas faces Com um que parece pixels E olhando de longe tá bem bonitinho E o outro que você passou ferrinho E eu vou fazer os brinquinhos E mostrar pra vocês como ficou E como eu falei Para brinquinhos eu uso isso Eu uso essa argolinha E eu uso Esse ganchinho aqui Do que Esse brinco tem que ficar tipo Um pouquinho longe assim Da área do pescoço Então Eu vou fazer ele um pouquinho Mais compridinho E aí eu conectei Peguei um pedaço Do cordão Que eu sempre compro Pra deixar de stand-by Tirei cinco argolinhas E conectei no brinquinho E aqui embaixo Eu vou pegar uma dessas argolinhas Então vão ficar seis argolinhas E o brinquinho Brinquinho pronto Eu fiz ele um pouquinho mais comprido E eu adorei Esse efeito que deu Em vez de ele ficar tipo Muito aqui em cima Sabe? Muito escondidão Ele ficou mais aqui numa área Que dá pra ver melhor E como meu cabelo É um pouco mais curtinho Então fica muito bem Muito lindo Eu tô sinceramente Fascinada por esse brinco Olha só que lindo Um arco-íris Gente E Acabei de falar Com a moça responsável Pela loja Meat Story E ela falou Que todo mundo que disser Que assistiu o vídeo Que quer aprender a fazer o Perler Ela vai fazer uma promoção De você conseguir O seu primeiro pacotinho De todos os itens Que você precisa Pra fazer a sua primeira Esse seu primeiro contato Com o mundo de Perlers Que inclui A peg bird A pinça E ainda doze cores Eu achei muito válido Nessa daqui Eu usei apenas Cinco cores E mais no caso Mais o O transparente Então digamos Que foram seis E super valeu a pena Ficou pronto Bem rapidinho E eu posso usar isso daqui Com muitas 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 coisas Então assim galera Que quer aprender A como fazer o Perler Beards Quer começar Quer tentar Quer brincar Em casa Você só precisa Comprar esse kit Da Meat Story Tem um ferro de passar roupa Em casa E uma dica Sobre o papel manteiga Antes de você Colocar ele direto No Na plataforma Com o Perler Beards Passa o ferrinho nele antes Em cima de um caderno Em cima de uma superfície Para que ele desça Engilhada E não grude No seu brinquinho No seu chaveiro Para que quando você passe Fique assim Bem lisinho E não tenha O papel vazio manteiga Entendeu? E é isso Aqui embaixo na descrição do vídeo Eu vou deixar o Instagram Da minha No Meat Story Onde eu compro Meus Perler Beards Tem inúmeras cores Tem Tudo que eu queria fazer Todas as cores Que eu precisei Sempre esteve lá Incluindo cor de pele Rosa claro Verdinho claro Tem umas cores Assim ó Bem bonitinhas Desde o mais claro Ao mais escuro Então assim Vale muito a pena Todos os que eu estou fazendo Eu comprei na Meat Story Já os ganchinhos Todas as argolinhas Todas elas eu comprei Na 25 de Março Então tipo Qualquer loja Qualquer lugar Que venda itens Para brinco Vai ter A correntinha É corrente para cordão mesmo O ganchinho E aquelas argolinhas Que eu já tinha mostrado Para vocês Que vem num pacotinho Com 100 unidades E é 4 reais Um pacotinho Então Vale muito a pena Para você fazer um Para você Esse aqui Que a gente fez com o Georgia E aqui embaixo Está o Instagram Da Meat Story E eles também Enviam para todo o Brasil Pelo Mercado Livre Dá para pagar com QR Code Dá para pagar diretamente Pelo Mercado Livre Então Vocês Entrem aqui no Instagram Da Meat Story Que eles têm Tudo o que vocês precisam Para começar a fazer os Parallers E não percam Essa promoção Do kit deles É só falar que assistiu O canal da Talu E eles vão Te dar todo esse suporte Para você começar Esses primeiros Parallers E daqui a pouco Está aqui nem eu Fazendo um brinco Para cada dia da semana Esse daqui Eu já vou usar amanhã No trabalho E a galera que me acompanha Aqui no Instagram Talu Silva Vai ver Eu indo trabalhar Com esse brinquinho maravilhoso Estou aqui super divertida Super tentando fazer os Parallers Pensando no Caputino Mas confesso que sim Eu estou com muita vontade De chorar Porque os meninos estão indo embora E esses dias que eles ficaram aqui Foi tipo Fascinante E Sinceramente Eu quero muito 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 Que chegue logo o dia Que eu vá para Minas Para reencontrar com eles Porque eles foram Pessoas incríveis Incríveis mesmo E um dos benefícios De ficar em hostel É isso Você encontra pessoas Que Nossa Que te fazem tão bem Que você consegue conversar Que você sorri Que você aprende algo Eu estou muito feliz Por ter conhecido os meninos Muito feliz mesmo Sabe E eu acredito que Essa amizade Vai durar muito tempo E eu vou sentir Falta de conversar com eles Sabe De manhã E da bom dia E Ai Eu estou me controlando mano Mas meu coração Cheguei até Estamos fazendo E nós vamos tomar um Caputino Que ele nos ensinou Belissimamente Tá gostoso hein? Mano, não tá gostoso não Tá muito mais que isso Puta merda Eu já estou com dó De ele ir embora Porque vai acabar E eu estou com medo De não conseguir fazer Como ele fez Não, você vai conseguir sim Quando for em Minas Ele vai fazer Caputino pra mim E ai Cris Você quer um Caputino? Sim Eu quero Sim Ele não fala português Mas ele entende muito bem Nós esquecemos do lentinho Mas primeiro vamos colocar a misturinha Aqui a gente bateu 50 gramas de café instantâneo 3 gramas de canela 250 gramas de açúcar E um pouquinho de chocolate Quantos gramas de chocolate foi? Foi 2 colheres de sopa Foi bastante chocolate A gente pega um pouquinho Vai ter que dentro de cada um Chocolate 50% Chocolate 50% gente Não é achocolatado Porque a gente já coloca 200 gramas de açúcar Então fica um negócio bem fortão, sabe? Caputino! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Já colocou a mistura E a gente vai colocar o leite Só um pouquinho pra misturar E depois saca o resto do leite em cima Você percebe que ele tipo fica meio espessinho assim Parece um leite cremoso realmente Super recomendo essa receita Maravilhosamente feita Mano, o cheiro disso aqui tá de outro mundo Vocês não fazem ideia Eu fui pro trabalho tomando isso aqui no meu copinho da Starbucks Maravilhosos Maravilhosos! 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 Mano, olha só isso! Que lindo, velho! Se vocês estiverem na casa de vocês Comentem aqui embaixo Como é que ficou Se precisarem saber direitinho A gente faz de novo Quando acabar esses daqui E a gente mostra direitinho pra vocês como é Maravilhosos! E é isso! E é isso! O do nosso cameraman O do nosso cliente O nosso cliente Nossos clientes É muito bom! Bem-vindo! Vamos lá? Beijo! Beijo! Muito, muito, muito bom! É incrível! É incrível! Chama os cachorros! Mano, isso aqui tá incrível! Tchau! Tchau! Adorei, adorei! Já sabem, um dia desses, ainda esse ano, eu vou pra Minas Vou encontrar com esses dois e eles vão fazer cappuccino de novo Deixa aqui o meu compromisso Que eu irei pra Minas só pra tomar cappuccino Se eu saborei esse cappuccino, me conte uma história Como é que você chegou até São Paulo? Pois é, eu resolvi fazer um cappuccino em casa Aí, esse camarada aqui, simplesmente, falou Cara, vamos pra São Paulo! Beleza, então vamos! Só que eu só fui, só saí pra fazer cappuccino na minha casa Eu vou fazer compras, não se acredite E fiz em casa Mas daí ele falou, não, vamos embora pro São Paulo Então beleza, vamos fazer cappuccino em São Paulo Então, estamos aqui Fui gostando aqui Com a companhia dessas pessoas incríveis Não tinha um momento melhor E vocês já ficaram em hostel alguma vez? Já fiquei sim No sul de Minas, São Tomerás Negras É incrível também, uma experiência muito boa E aqui agora também Essa é a segunda vez, tô com pequeno hostel E gosto muito Porque a gente aprende muito com diversas estruturas A gente está sempre em contato com novas pessoas Então parece que você, a todo tempo, tem que sair da sua zona do conforto Então é bacana o canal O hostel é muito bom Como é que você experimenta? É a segunda vez que eu tô num hostel É a melhor escolha Se você tá indo viajar e você quer diversão Se você quer energia, vai pro hostel Não vai pra um hotel Porque o hotel só tem cama, chuveiro e é isso Você não vê as outras pessoas Você volta só pra dormir O hostel não O hostel tem pessoas A energia Pessoas com bagagem, experiência Pessoas que já viajou mais do que você Ou não Aí você troca experiência Outros idiomas, outros sotaques Então, a energia é maravilhosa É uma coisa que eu recomendo pra todo mundo Eu tenho 23 anos Tô começando agora Mas não que é tarde pra começar Se você tem 17, 15... 15 é a menor de idade Pode também 30, 40, 50 por mês Me curta a vida porque o mundo é da hora demais E São Paulo, né? Essa cidade maravilhosa Principal cidade do país Maior cidade do país Deveria ser a capital Mas vai ser porque não é Mas... Manaus que tinha que ser a capital, porra A Zona Franca É, grande A capital do Brasil tem que ser São Tomé das Neves Ah, não Betim é a cidade mais rica do país Betim Pesquise aí com Betim A cidade mais rica do país Boa gente, valeu Valeu Zomé Vocês arrasaram Confesso que eu não vou passar Assim, muitos dias sem querer fazer esse Caputino de novo E toda vez que eu fizer eu vou lembrar de vocês E não esqueçam que eu estaria em Minas Um dia ainda desse ano Se preparem Tava no Why Why? Body to why Eu nunca vou esquecer disso Tchau gente Obrigada mesmo hein É isso, obrigada Não esqueçam de se inscrever no canal De apertar o sininho E obrigada por assistirem até aqui Viva o Caputino Viva o Caputino Why Born to why Valeu gente Beijão Dê tchau, dê tchau, dê tchau com a sua dancinha Valeu gente Até mais a última noite deles aqui Então É melhor Encerramento Caputino Música E amizade forever and ever